Vamos falar do caso da dentista que matou o namorado e depois enterrou o corpo com a ajuda do pai e agora ela vai a júri popular. Assunto para o nosso Renan Maynen. Alô Renan, boa quarta-feira para você, bom dia. E o que você pode trazer de informação para a gente da expectativa agora em Criciúma para o júri popular de um caso diferente, né, Renan? Nós estamos acostumados a ver notícia onde geralmente a vítima é a mulher. Dos covardes, dos homens que matam suas companheiras e alguns tentam ocultar o corpo. Aqui inverteu o papel. Ela que faz tudo isso e a informação com a ajuda do pai, né, Renan? A informação ao vivo contigo. Exatamente. Bom dia, Rixanotto. Muito bom dia a todos. Vamos relembrar um pouco esse caso, então. Faz um ano que a dentista Jacqueline Duarte Amboni, 34 anos, confessou ter matado a facadas o namorado Valsonir da Rosa, época com 26. O crime foi cometido em Forquilinha no fim de 2015, mas só em 2017, pressionada pela polícia civil, Jacqueline confessou tudo. Até então, Valsonir era tido como possível desaparecido. Então ela finalmente revelou não só o assassinato, mas também o local onde enterrou o corpo, com a ajuda do pai, em Balneário Arroyo Silva. Ela alegou legítima defesa, mas para acusação, a dentista premeditou o crime por vingança. Os dois tinham uma relação bastante conturbada de ciúmes e brigas. Ontem, então, teve uma audiência para definir como vai ser o julgamento da assassina confessa e do pai dela, que também responde pela ocultação de cadáver. As testemunhas foram ouvidas e a dentista e o pai optaram por ficar em silêncio, mantendo os depoimentos prestados antes na delegacia. Agora tem um prazo para alegações finais dos dois lados e depois a juíza vai definir se o caso vai ou não para a júri popular. Há uma expectativa, sim, Zanotto, de que este seja mesmo um desfecho, o júri popular. Mas por hora, nada garantido. A definição deve acontecer em cerca de 30 dias e nós vamos seguir acompanhando esse caso que repercutiu em todo o país. Vale lembrar também que a Jaqueline responde o crime em liberdade mesmo depois de assumir o assassinato do namorado a facadas, Zanotto.